Música Boa noite, hoje é terça-feira, dia 11 de agosto e está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Olha, você de casa deve estar sentindo aí na pele os efeitos desse tempo seco, né? Pois é, os primeiros dias do mês de agosto estão sendo marcados pelo tempo muito seco e baixa umidade relativa do ar. O Instituto de Climatologia da UFU vem registrado desde a última semana índices abaixo de 30% em Uberlândia, que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde. E a falta de chuva ainda pode piorar mais esses números. Água em abundância? Aparentemente com os reservatórios cheios, não parece que estamos passando por um período de seca. Em comparação a 2014, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, revela que os níveis de água estão positivos. A gente observa, sim, que em relação ao mesmo período do ano passado, a gente está com uma vazão um pouco melhor. Mas ainda é muito prematuro, porque nós estamos iniciando agora o período de estiagem. Então, toda atenção, todo cuidado é sempre prudente. No início do ano de 2015, várias campanhas de conscientização foram feitas para evitar o desperdício. Motivo de preocupação, o Rio Berabinha foi o principal foco em Uberlândia. Mas como o assunto deve ser sempre debatido, as campanhas permanecem. Nós temos uma equipe de profissionais, de servidores, que estão todos os dias percorrendo de forma programada os setores da cidade, na busca ativa de vazamento, na verificação de provável ocorrência de desperdício de água, onde a gente está pedindo o morador a compreensão, onde está sendo feita uma notificação de aviso para ele, para que evite aquela ação, no sentido de que a gente possa realmente ter um consumo menor dessa água e com isso conseguimos abastecer a cidade. Quando o assunto é estiagem, 2015 foi o ano consideravelmente bom no período chuvoso. É o que afirma o climatologista da UFO. Comparando com o ano anterior, esse ano nós tivemos uma chuva até relativamente boa. Chuveu em maio, até início de junho nós tivemos algumas precipitações. Agora nós estamos entrando já no nosso período de estiagem, que vai de junho até praticamente meados de outubro. Lembrando que nesse período ocorre apenas 10% das precipitações que ocorrem em relação ao ano. Ou seja, nós temos em média 1.500 milímetros de precipitação. Nesse período de estiagem, a chuva normalmente não ultrapassa 100, 150 milímetros. De acordo com o especialista, a região ainda está em um período seco, onde a umidade relativa do ar permanece baixa. Esse período do ano é o nosso período mais crítico de umidade relativa do ar. Julho, agosto, setembro, até a primeira quinzena de outubro, são os meses que a gente registra umidade relativa do ar extremamente baixa. Normalmente variando entre 20% e 30%, sobretudo nos horários mais quentes do dia, onde a gente registra uma temperatura mais elevada, que é por volta das 14h às 15h. A partir de outubro, novembro, as chuvas voltam e com ela volta o aumento da umidade relativa do ar. Mas não podemos nos esquecer da economia da água e continuar com o desperdício. O Instituto de Climatologia alerta que as chuvas só estão previstas para daqui dois meses. Nós estamos na metade do nosso período seco, ou seja, agosto, nós temos setembro inteiro, até a segunda quinzena de outubro. Então nós temos praticamente dois meses e meio ainda, com baixos em precipitação e em baixo em umidade relativa do ar. A chuva normalmente retorna a partir da segunda quinzena de outubro e início de novembro, quando retornam as massas de áudas aqui para a nossa região. Pois é, e ainda faltam mais de dois meses para o período chuvoso começar. Mas se quisermos chegar em outubro sem a ameaça do racionamento de água, precisamos mudar o nosso comportamento. Todas as regiões de Minas sofreram com a estiagem do ano passado. E agora o momento é de cautela. 2014 foi um ano difícil para Minas Gerais. Em Montes Claros, região norte, o índice de chuvas foi tão baixo que a prefeitura teve que fornecer água por meio de caminhões pipa durante três meses. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, as plantações de quiabo e batata ficaram comprometidas, acarretando alta nos preços. Em Patos de Minas, noroeste do estado, o café do cerrado, promessa da agricultura, sofreu uma queda de 40% na safra. Em Pará de Minas, região central, a cidade ficou sem água por mais de 40 dias. E só no início deste ano, a prefeitura assinou o contrato com uma nova concessionária para tentar estabilizar a situação. No sul do estado, não foi diferente. Em Andradas, a falta de água prejudicou a safra de café. Em Lavras, o milho também não teve rendimento esperado. Já em Três Marias, na região central, o nível da represa chegou a 6% de sua capacidade. Em Pirapora, mesmo com a temporada de chuvas, o volume de água não foi suficiente para resolver a situação. Os meses chuvosos em Minas Gerais vão de outubro a março. O volume de chuvas não foi suficiente e ficou 20% abaixo do esperado para o período. Com isso, os reservatórios, que deveriam chegar à estação seca, com 70% da capacidade, hoje, malpassam de 10% em boa parte do estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a situação também é de alerta. Este mês, o volume do reservatório do sistema paraopeba está em 32%. Em agosto do ano passado, era de 51%. Em 2013, de 85%. Se continuar o período de seca, vão ter que ser feitas algumas ações gerais, que não são rápidas, que vão demorar. E, basicamente, seria diminuir o consumo de água. Essa seria a principal solução. A média de consumo do mineiro é em torno de 120 litros de água por dia, por pessoa. 37% são desperdiçados. Por isso, é preciso que as famílias repensem o uso deste recurso natural e readequem os hábitos. A energia no Brasil é basicamente hidrelétrica. Então, também, isso é água. A faculdade de educação da UFU lançou o edital de seleção para ingresso no curso de mestrado profissional em Tecnologias, Comunicação e Educação. São disponibilizadas 23 vagas divididas em duas modalidades. É necessário que os candidatos sejam egressos do curso de graduação reconhecidos pelo MEC. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 14 e 18 de setembro de 2015, exclusivamente através do site www.ppgce.faced.ufo.br. E vamos conferir agora a temperatura para amanhã. Na região sudeste, há predomínio de sol com nuvens, mas pode chover em algumas áreas. Em Uberlândia, o tempo fica menos. A temperatura varia entre 8 e 26 graus. Mas a chuva ainda não chega aqui na cidade, não. Dá uma olhada na previsão para outras cidades mineiras. Em patrocínio, o tempo pode amanhecer frio, com mínima de 6 graus. Durante o dia, a temperatura não passa dos 23. Não há previsão de chuva para amanhã. Mínima de 7 graus em São Gotardo. A previsão é de tempo ensolarado e ainda não deve chover nesta quarta-feira. Em Monte Carmelo, a previsão é de tempo ameno. Os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 24 graus. O dia vai ser de muito sol e nada de chuva. Em Itapajipe, faz mais calor, com máxima de 28 graus. Assim como nas outras cidades, há predomínio de sol. O tempo deve ficar seco e não vai chover na cidade. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já. E o TVO Notícias vai para um rápido intervalo.